eu encontrei o capitão Hidalgo em Curitiba, que eu fiz o evento ontem em Curitiba, e de Curitiba eu vim pra Porto Alegre, e ele tava com as netas e estava esperando a filha dele, que tava vindo de Nova York, e muito bem diga-se de passagem ô Neto, sabe quem morou na casa do Hidalgo em Curitiba que tava desempregado na vida? Zé Luiz da Tena, morou na casa do Hidalgo, filou boia lá, e até hoje ele é grato, porque tem muita ingrata por aí, muito ingrato por aí que não olha pra trás, mas o da Tena agradece o Hidalgo não é que tem muito ingrato e muito ingrato, é que você deu asa pra muita cobra e essas cobras picam a gente hoje é, mas são cobras boas mas cobra boa? Tem cobra que não tem veneno mas você tá de brincadeira, cara você também eu criei, viu, Cascavé mas eu nunca te fiz mal, muito pelo contrário, eu sempre te agradeci tudo que você fez por mim desde a época da Record, em tudo nunca ó, receba um abraço do teu fã Cidinho, contador da cidade de Lençóis paulista que cria, não cobra, mas ele cria como é que chama? Carneiro, Dorper não, foi demais mas foi maior do que o do David tem os dois, o Thiago Ribeiro contra o Londrina também eu queria mandar um abraço pro Zé Luiz da Tena que ama o Hidalgo, porque ele não era essa estrela que é hoje, a maior estrela da televisão brasileira e ele morou lá em Curitiba ele morou na casa do Hidalgo porque o Hidalgo fez questão ele tinha uma pensão lá, o nosso querido eu não sabia que ele tinha trabalhado em Curitiba aliás, eu pedi fotos pro Hidalgo com o da Tena no Rádio Esportivo de lá porque eu vi o da Tena eu também trabalhei no Rádio Esportivo de lá e morei numa pensão que eu vou dizer agora pra você e você morava com o Hidalgo você tava muito bem acomodado porque eu trabalhei na Rádio Colombo lá e eu vou dizer agora pra você foi uma tristeza na minha vida porque lá em Curitiba, ao contrário de você eu passei fome, passei frio e o Hidalgo tem o maior orgulho de ter sido seu companheiro na cidade de Curitiba fria e maravilhosa Curitiba grande da Tena deitou e rolou também lá no Paraná antes de virar essa estrela nacional primeiro na Recó antes aqui na Bandeirantes como repórter e como narrador é um eclético, não é eclético? o homem não faz tudo direito, Claudíssimo Zaidá? Ah sim, competentíssimo, né? Muito bem, Zaidá um grande abraço pra você aí, viu o Datena vou mandar eu vou mandar um vinho peramanca da adega alentejana pra você, tá legal? mas agora ele o Pretzel o Rafael Moura começou no Atlético Mineiro que gol que ele perdeu ontem pelo amor de Deus o que foi aquilo? e olha, muito obrigado por você ter levado liberdade individual e pela privacidade então, por exemplo você fala pra que time você torce eu falo pra que time eu torce eu sou só Santos e faço um misancene por aí isso então, alguns falam agora eu sou Sergipe só que é o seguinte provavelmente todos têm um time só que é direito inalienável de cada um dizer ou não pra que time torce então, ninguém é obrigado a dizer pra que time torce ninguém é obrigado a não dizer cada um escolhe e se alguém escolhe não dizer parabéns ninguém tem que dizer por ele por isso que o Milton quando fala algumas coisas a gente concorda com 99% só 1% não mas quando ele fala que você é o maior homem do rádio brasileiro ele tem razão um busto um busto é, como o rádio brasileiro é o melhor do mundo então já basta ser melhor do Brasil o rádio esportivo brasileiro parabéns Zaidan viu mestre Zaidan um homem é um mito e uma lenda parabéns assuma o terceiro tempo lá Zaidan por favor o negócio é o seguinte e doutor João Paulo tá com a gente que eu quero perguntar só um minuto eu acho melhor o cronismo esportivo falar o time dele do que ficar distorcendo opinião em relação ao time dele mas é o direito dele dizer ou não mas é o direito dele dizer ou não parabéns Zaidan que merda é essa você fala por isso que você é monstro que merda é essa aí cara que merda é essa aí chegue aí o caçada caralho vamos lá com o doutor João Paulo Domingo Esportivo Bandeirantes oferecimento